Com o fim da união estável, imóvel construído em terreno de terceiro pode ser incluído na partilha de bens do casal. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Quando um casal resolve se separar e precisa dividir carros ou imóveis, por exemplo, essa partilha vai depender do regime de bens escolhido pelos dois no momento do casamento. Com o divórcio, no regime de comunhão parcial, o patrimônio depois do casamento deve ser somado e dividido, ficando metade para cada um. O que foi adquirido antes não se divide. No regime de comunhão universal, com a separação, todos os bens adquiridos antes e depois da união são divididos de forma igual. No caso de regime de separação de bens, cada um fica com o patrimônio que adquiriu. Para quem tiver escolhido o regime de participação final nos aquestos, no final da relação, os bens adquiridos e administrados individualmente durante o casamento devem ser somados e divididos proporcionalmente para cada um. E o casal que optar pela união estável também tem direitos. O Código Civil prevê que o regime de bens para ser aplicado na união estável é o mesmo para casamento. No caso, se não for definido de outra forma, eu sigo o regime de comunhão parcial dos bens. É cada vez mais frequente casos de dissolução de união estável que chegam ao judiciário. No Rio Grande do Sul, uma mulher entrou na justiça pedindo para ter direito sobre um imóvel construído pelo casal em um terreno dos pais do ex-companheiro. O Tribunal de Justiça Gaúcho determinou o pagamento de indenização. No STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que não há dúvidas de que a mulher ajudou na construção da casa e tem direito a 50% dos bens. Para o ministro, a partilha de direito é possível mesmo que não seja viável a divisão do imóvel. O ministro Salomão explicou que, embora as construções ou melhorias pertençam ao dono do imóvel, tal entendimento não inviabiliza a partilha de direitos sobre o imóvel construído pelos ex-companheiros em terreno de terceiros. Nessa situação, segundo o ministro, o juiz pode determinar a indenização a ser paga por um dos ex-companheiros, como ocorreu no caso analisado. Por ser um bem imóvel indivisível, eu não tenho como falar metade para um e metade para o outro. Nesse caso, a gente vai trabalhar a questão da indenização. Ele vai ficar com o imóvel e vai ter que indenizá-lo na proporção desses 50%.